Olá pessoal, olha, acabou de sair agora nesse instante, nesse segundo, pesquisa data folha, abre aqui, pesquisa data folha, Lula vitória no primeiro turno, 47 Lula, 29 Bolsonaro, Ciro Gomes 8, isso significa vitória no primeiro turno pessoal, olha, é um resultado muito bom, porque já tem um anúncio dessa PEC, é claro que os efeitos da PEC vão se fazer presentes concretamente em agosto, mas é uma pesquisa extraordinária, nós estamos começando a campanha com vitória no primeiro turno do Lula, confirmando 47 Lula, 29 Bolsonaro, é, vitória no primeiro turno, isso aqui significa entre 52 e 53% dos votos no primeiro turno, né, entre 52 e 53% dos votos no primeiro turno, Lula 47, Bolsonaro 29, Ciro 8, eu precisaria de uma ajuda, eu precisaria de uma ajuda, liga pra Manoela aqui pra trazer novos dados aqui pra mim, e quero lembrar vocês o seguinte, na última pesquisa do mês passado, foi 47 a 28, então o que houve é uma oscilação de um ponto do Bolsonaro, no meio de todo esse bombardeio pessoal, porque o anúncio da PEC já tá feito, que ele vai passar dinheiro pra caminhoneiro, pra Uber, pra taxista que vai aumentar, né, já tá feito, é claro que vai ter o efeito concreto disso mais à frente, eu acho fantástica essa notícia, eu sinceramente, a gente tem que trabalhar muito, nós estamos entrando na fase de definição, a eleição começa dia 16 de agosto, pedido de voto dia 16 de agosto, então, próxima semana, já é 1º de agosto, é a reta final da pré-campanha, eu acho que o Lula larga muito bem, com a diferença muito grande, e eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, eu tô aqui pedindo ajuda do pessoal pra ligar, olha só, vou ler aqui mais detalhes, olha aqui, vamos lá, falar alguns dados dessa pesquisa, que volta a dizer pra você, da vitória no primeiro turno ao Lula, o petista avançou 4 pontos entre homens, o Lula lidera entre homens por 48 a 32, você sabe que a força maior do Lula é entre as mulheres, mas cresceu 4 pontos entre os homens, o Bolsonaro perdeu 4% também entre os homens, o Bolsonaro perdeu 4% também entre os homens, olha, na pesquisa espontânea, esse é um dado importante, aquela pesquisa espontânea é que você responde sem ter a cartela com os nomes, então é um voto mais cristalizado, o Lula vai pra 38, ele tinha 37, subiu 1 ponto, e Bolsonaro vai pra 26, ele tinha 27, cai 1, cai 1 ponto, entendeu? Então, na espontânea, Lula 38, Bolsonaro 26, Ciro tem 3 na espontânea, e Simone Tebet 1, vale que dizer que na estimulada também a Simone Tebet aparece com 2, né? Olha, pra você que tá entrando agora, tô aqui, na verdade, muito feliz, porque eu confesso a vocês que eu tava um pouco tenso com essa pesquisa, pessoal, silêncio, eu tava um pouco tenso com essa pesquisa, porque essa pesquisa agora é a pesquisa que vem logo antes o processo eleitoral, que começa agora em agosto, mas eu acho que melhor pesquisa do que essa, impossível, né? Uma diferença muito grande pro Lula, uma diferença de 18 pontos, uma diferença que garante eleição no primeiro turno, eu tô pegando aqui outros dados, outros dados que estão me mandando aqui, a Manuela tá me mandando diretamente o gabinete, Manuela, eu tô com o telefone aqui aberto, vai passando tudo aqui pra mim, que eu vou passando pras pessoas, né? Olha, é... cê sabe que o Lula tá começando, tá em Brasília, nesse momento, depois vai pro Ceará, porque lá no Ceará, vocês viram, o Ciro Gomes fez um gesto daqueles arrogantes, e tirou o apoio da atual governadora Isolda, e o PT decidiu lançar candado a governador, que é o Elmano, com o apoio do Camilo, que era o governador, da Isolda, que é vice-governador, e agora é a governadora, então o Lula tá indo pro Ceará, depois vem pra Paraíba, onde vai fazer um grande evento em Campina Grande, no dia 2, e acaba no Piauí, né? Mas o fato é que a gente tá aqui, eu tô esperando novos detalhamentos da pesquisa, o fato é que a pesquisa traz os seguintes números, é... uma vitória do Lula por 18 pontos, 47% Lula, 29% Bolsonaro, 8% Ciro, e 2% Tebet, né? E 2% Tebet, é uma diferença muito grande aqui pro Lula, é uma vitória no primeiro turno, algo entre 53% ou 52%, eu tô aqui pegando as últimas informações, pra passar pra vocês, mas o que eu acho, pessoal, é que a gente tem que entrar, isso aqui não é pra gente cantar vitória, isso aqui é pra estimular a gente, a ir atrás, de... de mais força pra colocar gás todo nessa reta final, e pessoal, eu tô esperando novas informações aqui, da Manuela do Gabinete, mas o que eu diria aqui pra vocês é o seguinte, essa é uma campanha que a gente tem que vencer falando dos problemas do povo, falando do preço do arroz, do preço do feijão, do preço da carne, do botijão de gás, que era 36 reais na época do Lula, e hoje é esse escândalo todo, tá algo em torno de 130 reais, a gente tem que falar muito do combate à fome, porque são 33 milhões de pessoas passando fome, então quando essa turma do Bolsonaro vier com esses discursos, nós temos que falar da vida real do povo, essa é a pauta, que é a pauta mais importante, que a gente tem que trabalhar nessa eleição, eu fico sempre pensando, pessoal, há quatro anos atrás, esses covardes prenderam o Lula, eu fico vendo o escândalo, a fraude que foi aquele processo eleitoral, olha aqui, aqui tem mais informações, estou sendo ajudado aqui por Leôncio Medeiros Júnior, muito obrigado, doutor Leôncio, aqui, opa, tem outras informações, mas as informações batem, na verdade, não houve alteração nenhuma em um mês, oxalá isso vá até o final da eleição, a pesquisa anterior, aí era 48, a pesquisa anterior, a diferença era 19 pontos, e agora a pesquisa é 18 pontos, 18 pontos, mostra um eleitor muito decidido, mostra um eleitor aqui, que sabe o que quer, então a variação está sendo mínima, está sendo mínima, eu acho que é algo que tende a se manter, eu quero trazer aqui outras informações para vocês, dessa segmentação do voto, vamos lá, na verdade, eu estou falando diferença 47 a 29, na última pesquisa do mês passado, estava 47 a 28, então diferença 18 pontos, evangélicos, nova informação, novos detalhamentos aqui, Bolsonaro tem 43, Lula 33, isso aqui nós estamos falando 25% do eleitorado, é algo previsível, que o Bolsonaro ganhe entre os evangélicos, porque na verdade, faz uma campanha muito suja, uma campanha com muita mentira, com muito fake news, a gente tem que sempre rebater pessoal, eu vejo gente dizendo, ah o Lula vai fechar a igreja, Lula foi presidente, nós governamos esse país por muito tempo, que igreja foi fechada, muito pelo contrário, a lei de liberdade religiosa, foi feita pelo presidente Lula, então a gente tem que combater essas fake news, mas a diferença aqui é de 43 entre evangélicos para 33, nesse caso o Bolsonaro aumentou, ele tinha 40, aumentou para 43, Lula tinha 35, caiu para 33, talvez a gente tenha que fazer um discurso mais dirigido aos evangélicos, para tentar desmentir fake news, e para falar também para os evangélicos da realidade, da vida do povo, que tinha mais emprego na época do Lula, eu acho isso fundamental, bora lá aqui, mais dados, na estratificação regional, Lula, no Nordeste, 59%, 59% a 24, Ciro 8, você sabe que o Nordeste tem 27% da população, então Lula ganha muito bem, 59% a 24%, Ciro 8, no Sudeste, no Sudeste, no Sudeste, você sabe que, nós estamos falando 43% da população, Lula tem 43%, é muito no Sudeste, contra 28% do Bolsonaro, com a diferença de 15%, Ciro tem 9%, Bolsonaro só empata com Lula no Norte, Bolsonaro tem 39%, Lula 41%, agora a diferença no Sudeste, é uma diferença muito grande, 43% a 28%, nós estamos falando aqui de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Minas eu sei que a diferença é muito grande, São Paulo, pelo jeito a diferença deve estar muito grande, no Rio de Janeiro a diferença, na última pesquisa estava favorável a Lula, mas uma diferença de 5, 6 pontos, indecisos, continuam no mesmo patamar, essa pesquisa é como, na verdade nada mudou, nós temos há dois meses e nada muda, a turma, indecisos, 26%, eram 27%, ele avançou no Norte, o Norte, o Norte masculino, segundo essa pesquisa, o Norte da Folha, é, jovens, a diferença é aquela, já tinha tido uma pesquisa ontem exclusiva, no recorte de hoje, 54% a 24% para Lula, olha, jovens, negros, mulheres, é, população LGBT, que ia mais também, agora outro dado, entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, isso aqui nós estamos falando de 53% da população, 56% a 22%, agora Bolsonaro aqui, não, na verdade está dando, entre 2 salários mínimos, 54%, 56% a 22%, 56% a 22%, exatamente, e aqui tem uma oscilada, Bolsonaro subiu 3 pontos, ele pode ter subido esses 3 pontos, já fruto desses anúncios, dessa, dessa PEC, né, olha, eu vou te passando mais dados aqui, agora, eu, pessoal, vocês acompanharam, vocês me acompanharam, vocês me viram lá, eu vou dando mais números para vocês aqui, olha aqui, aqui não é surpresa, Bolsonaro vai melhor entre os mais ricos, entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto, entre empresários, mais de 10%, Bolsonaro 47%, entre empresários, Bolsonaro 43% dos votos, é pessoal, ele perde é no povão, ele perde é no povão, eu queria saber quanto é que Lula tem entre os 10 maiores, entre acima de 10 salários mínimos, e entre os empresários, mas esse é o melhor, Bolsonaro ganha, empata no norte, perde no sudeste, perde no nordeste, perde em todas as regiões, no nordeste, no sudeste, está levando capote, no sudeste, nós estamos falando de 43% da população, é muita coisa, está perdendo de 15 pontos percentuais, é por isso que, o Haddad, tudo indica que Haddad vai ser governador de São Paulo, principalmente com a aliança que ele conseguiu construir, com o Márcio, candidato a senador, com o apoio do Alckmin lá em São Paulo para ele, então veja bem, eu vejo os bolsonaristas aqui meio desesperados, é mentira de pesquisa, eu nunca vi negacionismo, pessoal, eu confesso que eu nunca, eu nunca contestei uma pesquisa data folha, eu sempre ficava, olha, está ruim para a gente, a gente vai ter que trabalhar para virar o jogo, mas é uma espécie de negacionismo, porque esse pessoal, na verdade, o Bolsonaro está pagando preço, por ter destruído o Brasil, por ter matado milhares de brasileiros naquela pandemia, responsabilidade dele, mas eu acho que o que está pesando, fundamentalmente, é a vida do povo, é a economia, e pessoal, vocês viram a minha luta, eu como senador, lutando contra aquele golpe, desde o começo, defendendo a Dilma, depois vocês me acompanharam, defendendo o presidente Gula, eu fico vendo a fraude que houve, eles deram um golpe, na verdade, era um golpe contra o povo trabalhador, e o povo só perdeu, o povo mais pobre só perdeu, com tudo que fizeram no país, quando tiraram o PT, botaram o Temer, agora Bolsonaro, é quatro anos atrás, pessoal, no dia 7 de abril de 2018, eles prenderam o Lula, pensar que depois de tudo isso, quatro anos depois, a gente está virando esse jogo, e essa pesquisa data folha, só confirma isso, vitória no primeiro turno, vitória no primeiro turno, com algo em torno de 53% dos votos, é algo extraordinário, é uma virada daquelas, da história, em quatro anos, quatro anos depois daquela prisão do Lula, todas as condenações dele, foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, a ONU reconheceu que foi uma fraude, esse Sérgio Moro está desmoralizado, esse cara tem que ser preso, pelo que fez, por ter rasgado a Constituição, e nós vamos, pessoal, eleger Lula presidente, eu sou pré-candidato a deputado federal, quero estar lá em Brasília, quero ser eleito lá no Rio de Janeiro, com a grande votação, e eu quero estar em Brasília, ajudando a reconstruir esse Brasil, criar empregos, o Lula está com obsessão, emprego, 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 combater a fome, controlar a inflação, olha, eu vou voltar novamente aqui aos números, tentar atualizar aqui com novas informações, essa turma do Bolsonaro está desesperada, eu fico vendo uns aqui entrando, olha, eles estão completamente iludidos, eles querem dizer que é fraude, que não tem pesquisa, olha, meus amigos, se preparem, por que você acha que o Bolsonaro está querendo aprovar aquela PEC, para que ele possa virar senador vitalício? Por que você acha? Porque ele vai perder a eleição, e ele sabe que ele vai ser preso, por tudo que fez nesse país, vocês não tem autoridade moral, vocês destruíram o Brasil, cadê o discurso de vocês, de combate à corrupção, com o dinheiro do Queiroz na conta da Michelle, com tantas fraudes, pô, Zé, abre aqui, com a fraude, com a mansão do filho do Bolsonaro, cadê vocês? Nós vamos ter um presidente novo como Lula, comprometido com esse povo mais pobre, comprometido com o povo trabalhador, olha, volto aqui falar da alegria, nós estamos com mil e cem pessoas aqui ao vivo, você que está entrando agora, eleição do Lula no primeiro turno, com 53% das intenções de voto, 47% ao Lula, no cenário de estimulada, 29% por Bolsonaro, 8% por Ciro, se soma todo mundo, da vitória do Lula no primeiro turno, né, no voto espontâneo, que é aquele voto que você apresenta antes da cédula, o Lula lidera de 38% a 26%, ele aumentou um ponto e Bolsonaro caiu um ponto, 38% a 26%, né, então, na verdade, pouca coisa muda em relação à pesquisa de um mês atrás, de dois meses atrás, o jogo está estacionado, o jogo está estacionado, tem um grau, tem um grau de estabilidade, de fidelidade, do voto muito grande, agora tem um dado novo aqui, que é a rejeição de Bolsonaro, subiu para 66% dos votos, eu diria, eu diria que isso aqui, é o dado que afirma que, a vitória do Lula, vai acontecer, porque a pessoa que tem uma rejeição de 66% dos votos, não tem jeito, não tem jeito, é uma rejeição muito grande, na verdade, eu acho que isso que vai confirmar, a vitória do Lula, não, não, 66% é entre, entre, entre a rejeição, aí entre os dos empregados, é 63%, então veja bem, a rejeição do Bolsonaro é uma rejeição recorde, isso aqui impede qualquer possibilidade de vitória, do Bolsonaro, eu fico vendo os bolsonaristas falarem aqui, esse pessoal, olha, eles tem que explicar, o dinheiro do Queiroz, 42 mil na conta da Michele Bolsonaro, me explica como é que é isso, me explica que é a mansão do Flávio Bolsonaro, me explica as fraudes nesse governo, me explica porque Bolsonaro tem mania de colocar sigilo de 100 anos, em todas as investigações, sabe o que é que é isso, me explica porque ele está querendo uma PEC, para ele virar senador vitalício se perder, sabe por que pessoal, porque ele sabe que vai ser preso, aí sim, essa é a verdade, não adianta vocês continuarem gritando, porque tem uma maioria no povo brasileiro constituída, que é essa maioria que dá vitória a Lula com 53%, com essa rejeição enorme do Bolsonaro, é isso que está acontecendo no Brasil, sabe por que vocês vão perder a eleição, porque vocês não tem um presidente, que saiba como lidar com crise, que esteja preocupado com emprego, olha o desemprego, 33 milhões de brasileiros passando fome, olha o preço dos alimentos, o preço da carne, o churrasquinho no final de semana acabou, com tudo aquilo, então vamos lá, vamos lá, cadê a autoridade de vocês para falar, me explica o dinheiro do Queiroz, na conta da mulher do Bolsonaro, essa turma bolsonarista, que fica entrando aqui, estão desesperados, porque a gente vai reestabelecer, a democracia nesse Brasil, e a gente vai eleger, novamente, esse, que foi o maior presidente da história do Brasil, quatro anos depois, dessa farsa que fizeram, eu vou estar em Brasília com ele, sou pré-candidato a deputado federal, olha, peço a ajuda de vocês, quero estar em Brasília com ele, porque a gente tem que reconstruir o nosso país, a gente tem que reconstruir o nosso Brasil, tem que voltar a criar empregos, olha só aqui, no eleitorado feminino, o Lula ganha de quarenta e seis, a vinte e sete, você sabe que aqui, o Bolsonaro teve uma subida, acima da margem de erro, mesmo assim, ele perde, o Bolsonaro tinha vinte e um, foi para vinte e sete, mas perde de quarenta e seis, a vinte e sete, perde por uma diferença, uma diferença muito grande, uma diferença de dezenove pontos, a diferença geral é de dezoito pontos, já a diferença entre homens, o Lula tirou, né, o Lula tirou, a diferença entre homens, eu vou aqui achar, para mostrar aqui a vocês, eu vou mostrando alguns dados, regionais, entre homens, o Lula ganha de quarenta e oito a trinta e dois, então ganha por uma diferença de dezesseis pontos, entre mulheres, não, é uma diferença de dezenove pontos, quarenta e oito a trinta e dois entre homens, quarenta e nove, a vinte e sete, entre mulheres, né, entre evangélicos, eu já falei aqui, vou repetir, Nina, entre evangélicos, quarenta e três, Bolsonaro, trinta e três, Lula, né, era quarenta, trinta e cinco, isso aqui tem muito a ver com mentiras, com fake news dirigidas, eu acho que o Lula, vai ter que fazer um pronunciamento ao povo evangélico, uma coisa que ele já fez, na verdade, isso aqui tudo é fake news, gente, eles tem coragem de dizer que a gente vai fechar a igreja, nós governamos esse país, seis anos com Dilma, oito com Lula, qual foi a igreja que foi fechada? Lula que criou a lei de liberdade religiosa, né, Nordeste, já falei pra vocês aqui, vou repetir, cinquenta e nove a vinte e quatro, cinquenta e nove, Lula, vinte e quatro, Bolsonaro, oito, Ciro, nós estamos falando de uma região, que corresponde a vinte e sete por cento da população, agora, Sudeste, quarenta e três por cento da população, quarenta e três a vinte e oito, Ciro Gomes, treze nove, Bolsonaro só empata no norte, onde Lula tem quarenta e um, Bolsonaro, trinta e nove por cento, Aqui, ó, novamente, entre quem ganha até dois salários mínimos, Lula tem cinquenta e seis por cento, Bolsonaro ganhou três pontos percentuais, ainda dentro da margem de erro, o que significa que, é que eu tenho falado, pessoal, eu tenho falado aqui, que, essa PEC, é, praticamente não trouxe efeito, pode ter trazido efeito residual, eu, sinceramente, não acredito, que isso vá mudar nada no processo eleitoral como esse, pode, no máximo, por favor, por favor, garota, eu estou aqui só tentando segurar aqui, está tendo uma, eu estou, pode, no máximo, na minha avaliação, ter um crescimento de dor, diminuir, crescimento de dois pontos, Bolsonaro, porque, é uma coisa na beira da eleição, as pessoas não, as pessoas têm capacidade de discernimento, aumentar de quatrocentos para seiscentos, você veja, o auxílio para caminhoneiro, para taxista, por Uber, é, eu acho que isso vai ter um efeito limitado, nessa pesquisa, não apareceu nada disso, volto a dizer, os números continuam, iguais a de um mês atrás, iguais a de dois meses atrás, a mudança aqui, é de um ponto percentual, imagem de erro, né, então pessoal, vamos com tudo, eu quero aqui só, me dirigir a você, para encerrar essa, essa transmissão, para você que está nos assistindo, nós vamos eleger Lula, presidente da república, e nós vamos tirar o país desse buraco, esse Bolsonaro aqui, foi um desastre, que houve na história do Brasil, essa turma não tinha capacidade, de governar o país, é, pode baixar um pouquinho aí, esse, esse pessoal, não tinha capacidade, de governar esse país, o povo mais pobre, é que está pagando, está pagando com fome, está pagando com desemprego, está pagando com essa inflação toda, agora a gente não deve se acomodar com isso, a gente tem que ir para as ruas, a gente tem que mobilizar, a eleição começa dia 16 de agosto, chega, essa turma do Bolsonaro, não tem capacidade mais, de ficar gritando, intimidando, quem é esse pessoal, esse pessoal que quebrou o Brasil, que está roubando o Brasil, olha os filhos do Bolsonaro, olha o que eles estão fazendo com esse país, então chega, a gente vai ter que ir para as ruas, com as nossas bandeiras, porque a gente sabe, que Lula eleito, a gente vai voltar a fazer, por esse povo mais pobre, por esse povo trabalhador, eu sou Lindbergh, vocês sabem que eu lutei muito defendendo Lula, contra esse golpe, que foi feito contra a presidenta Dilma, eu sou pré-candidato a deputado federal, quero estar em Brasília, na reconstrução do país, a nossa prioridade vai ser geração de empregos, vai ser combate à fome, vai ser melhorar a vida do povo, vai ser investir novamente em educação, como a gente fez, criando oportunidade para os filhos dos trabalhadores, para essa juventude negra, o Lula nesse momento deve estar muito feliz, ele está em Brasília, está indo para o Ceará, lá no Ceará nós vamos ter uma convenção, no sábado, onde vamos lançar, nosso candado a governador do PT, o Mano Ferreira, vai ser nosso candado a governador, com o apoio de Camilo Santana, que é o nosso pré-candidato ao Senado, o Nordeste vai arrebentar, de lá o Lula vem para Paraíba, e eu vou estar lá na Paraíba, em Campina Grande, na próxima terça-feira, eu que sou paraibano, tenho muito orgulho de ser nordestino, eu queria inclusive falar para o povo do meu Rio de Janeiro, tem tanto nordestino no Rio de Janeiro, construindo esse Rio de Janeiro, tem tanto paraibano, tanto cearense, olha, vou estar na minha terra, na Paraíba, em Campina Grande, junto com o Lula, construindo um comício que vai ser histórico, você sabe que o melhor ato, o ato mais fantástico e emocionante que eu participei na minha vida, foi um ato de inauguração da transposição do São Francisco, que eu fui com o presidente Lula lá em Monteiro, foi um evento lindo, e eu acho que a Paraíba vai fazer em Campina Grande, um outro evento lindo, um evento histórico, vou estar na Paraíba junto com o Veneziano, com o Ricardo Coutinho, aí volto para o Rio, e o Lula vai para o Piauí, ninguém segura o Lula, pessoal, vamos com tudo, vocês que estão nos escutando aí, essa pesquisa é uma pesquisa muito boa, o Datafolha é o instituto com maior credibilidade no país, independente do que falam, essa turma do Bolsonaro aí, do que fala esse gado aí, é o instituto com maior credibilidade, e aponta novamente vitória no primeiro turno. Eu acho que vai ter um fenômeno lá à frente, desse voto do Ciro, que tem 8%, na hora H, as pessoas vão votar para o Lula decidir a eleição no primeiro turno, e eu quero acabar com isso, vamos lá para fazer Lula ganhar essa eleição no primeiro turno, para a gente não dar chance para essa turma do Bolsonaro ficar com argumento de golpe, ficar com tentativa de desestabilização, a gente tem que lutar para ganhar essa eleição no primeiro turno, eu acho que todo o nosso esforço tem que ser esse, então vamos com tudo, a gente vai reconstruir esse Brasil, viu pessoal, é Lula, estou muito emocionado, valeu toda a resistência, valeu a gente ter segurado todo aquele processo de ataques ao PT, a gente não ter baixado a cabeça, a gente ter seguido firme, porque a gente sabia que a gente estava lutando por uma causa, e essa causa é a causa desse povo brasileiro mais pobre, desse povo trabalhador, vamos com tudo pessoal, é Lula, presidente, vamos começar essa campanha com muita alegria, com muito coração, com muita emoção, coração vermelho, vamos com tudo, um abraço, Lula, Manoel Dário está dizendo, lindo e bem, espero que você seja eleito deputado federal, com o apoio de vocês, nós vamos conseguir, vamos fazer uma grande bancada, tem que eleger Lula, mas tem que ter uma grande bancada de deputados, para ajudar o Lula, lá em Brasília, para eles não desestabilizarem o Lula, que a gente vai ter que governar com o povo desse país, e tem que ter uma bancada forte, porque com esse centrão aí pessoal, com orçamento secreto, não dá, a gente vai ter que ter uma maioria, para revisar a reforma trabalhista, para revisar a reforma da Previdência, tá bom, valeu pessoal, é Lula!